A CIDADE NO BRASIL Sanguei-me com o meu amor, não o vi em todo o dia À noite cantei melhor o fado da moraria À noite cantei melhor o fado da moraria O sopro de uma saudade vinha beijar-me era a hora Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora De manhã arrependida lembrei-vos-me a chorar De manhã arrependida lembrei-vos-me a chorar Quem perde o amor na vida jamais devia cantar Quando regressou ao ninho, ele que mal assobia Vinha assobia, vinha assobiar baixinho o fado da moraria Vinha assobiar baixinho o fado da moraria